É brindado, é brindado. Tá, porra. Tem que empurrar pra cá primeiro. Chama, filho. Empurrar pra cá primeiro, ó. Pra cá. Nossa senhora, arranca a árvore fora. Ah, porra. Bora, bora, ó. Tem barras que podem pegar. Um, todo mundo. Vai. Quero ser um cachorro. Cadê o pevão, coronel? Ó, tá segurando a câmera aqui, ó. Não, o japonês segura. O cara é um bom. Ó o cachorro. Ó, vai tomar isso aí. Ó, Sky, Sky. Vem cá, Sky, vem cá. Toma ali, vai. 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 Não vai assim, mano. Vai. 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 Cuidado, velho. Cuidado, ele volta. Vai. Vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, mano. Olha o que vocês estão... Vai, vai. 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 Agora, agora, agora. Sai, sai, meu Deus do céu. Cuidado, mano. Tem que segurar a tampa. É a tampa que não está descendo aqui. Vem aqui todo mundo misturado agora. Vamos lá, vamos lá. Vai. 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 É isso aqui que está segurando, ó. Vai. 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 Não vai. 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 Tem que pegar, vai. Escarro. Espera aí, espera aí. Deixa eu dar um jeito. Vai. Que cara... E eu estou arrumando a tampa. Se bate embora, viu? Ele está sozinho. O enfe目 eu vou tehouses assim! Vai, vai. vem aqui desse lado vai, não encosta, vai, vai ai meu Deus vai Jon, vai Jon ai, ai tá porra nossa senhora agora desvira de novo vai olha você iêêê galera, valeu todo mundo Vamos, vamos, vamos! Fala para o maldato. Não, não, não! Meio dinheiro aqui, meu dinheiro! Paca, fica aí, fica aí! Ô! Ô! A minha vó tem problema para o mundo. Fica aí! Vai ficar aqui meu paladar! Eu tô passando por mim! Que rastro dentro da galá! A gente vai sozinho aqui, nem o manguinha na boca! Foi! Os pais vêm ferram nada! Vai vim aqui, vai vim aqui! Velho, quero ver de virar, velho. Vai, vamos, vou te ajudar! Vou te ajudar todo mundo! Todo mundo foi embora? Ô, os cara... Os cara virou e foi embora. Mancada. Os cara virou e foi embora, velho. Nossa, mano, que raiva que eu tô. Olha que deles que ficou. Nossa, mano, que raiva que eu tô. Eu arrumei esse carro com tanto carinho, cara. Aí, eu tô cuidando. Eu tô vindo. É? Rapaziada do céu. Não acredito que Renato fez de novo, mano. Tava funcionando, né, viado? Tinha acabado de trocar a bateria. Tava com a bateria moura, mano. Tava amagaiado, amassado, mas tinha acabado de trocar a bateria. Eu pedi de volta pra funcionar o carro, coloquei duzentão de álcool no carro. Viado, eu cheguei no Léo. Léo, esses caras vão capotar Sassaveiro. Mano, ele veio correndo. Viado, ele falou assim. Mano, ele falou assim, os caras vão capotar Sassaveiro, mano. Pelo amor de Deus. Ô, Renato, me ajuda de virar aqui? Olha lá. Olha que pilantra. Ele chama, você não vai embora. Se você ir, Eric. Por que que eu fiz agora? Se vocês irem, amigo. Você tá comigo? Ele tá porque ele tá desolando o álcool que tá do tanque. Só por causa disso que ele tá desolando. Eu vou arrancar o álcool aí, mano. Você vai lá, Eric? Tô onde vai, então? Tô mandando, viu? Eu tenho a gruta, tá? Vai lá, mano. Eu vou te ajudar. Renato, o senhor não é que... Juro, juro mesmo, mano. Pô, sabe? Eu tava de boa. Eu aproveitava pra lavar o carro, mano. Por debaixo já lavei. Caralho do céu. Caralho do céu. Caralho do céu. Olha aqui, mano. A gente acabou de arrumar esse... Vamos lá, galera. Vamos ajudar esse churrão aí. Caralho do céu. Só um carro acertado. Rapaziada, peguei a câmera aqui. Mano do céu. Não tô acertando, mano. Não tô acertando. Eu só dei meu celular pro Coronado. E falei, grava. Grava porque depois eu vejo que eu falo. Olha, olha. 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 Olha a caló... Ô, tem que empurrar e não soltar mais. Ai! Caralho do céu. Ô, louco. Isso aqui é todo diferente. Mano, olha onde foi o Paracalota, velho. Olha isso aqui. Pode pôr esse óleo que tava caído aqui e vai ligar ele. Mano, se eu colocar óleo no motor, álcool, a bateria de novo que o Renan me roubou... Não vai funcionar. Vai sim. Acho que pega ainda. Eu acho que pega, mano. Esse carro é marrento. Esse carro não... Liga aí pra mim. Vai ter uma bateria. O que é? Ele quebrou radiador. O Renan, ele pegou... Foi pegado a minha bateria. Se não, eu ligaria ele, eu acho. Ah, mano. Não acredito nisso, velho. Olha. Eu acabei de... Ah! Quebrou. Tá vendo? Quebrou o radiador. Ó. Tava com o TecBond aqui. Eu tinha arrumado. Agora não vai funcionar mais. Vai ferver o carro. Vai ferver o carro. Vai ferver o carro. Olha lá, ó. Quebrou aqui o suporte do radiador. Motor de chefe. Já tava com o Durepoc. É, já tava com o Durepoc. Já tinha acabado de arrumar. Nossa, tava andando filé. Caramba, mano. Olha o meu chevelo. Rapaziada. O Renato, mano, limpaga, velho. Ele já tinha até parado. Olha. Ah, você quer fechar a porta ainda, Julinho. Olha a diferença aqui, ó. Da... Da... A... A porta, ela... Não encaixa aqui dentro da onde tinha que encaixar. Dois reais de álcool que você põe aqui, esse jeito? Duzentos. Olha. Você quer saber do álcool. Pega a mangueira lá, Ju. Vamos mangueirar ele. Que misericórdia que eu caio. Olha. Pô, o Chevette puxou a rasteira, não sei. Mano do céu. Eu não tô acreditando. Ó, sabe o quanto que eu paguei nessa roda que tá nele? Muito caro. E ela serve no Fiatinho, hein? Ah, serve. Certo. Mano, eu não tô acreditando, velho. Olha onde que veio parar, óbvio. Você quer as rodas de praia desse carro e o álcool? Não, e ó, tem as da frente também que quer comprar? É. Vende baratinho pra você. As da frente é assim também? Nervoso, é assim, ó. Desse jeito. Mano, essa roda eu paguei o mau preço, velho. Você não faz um vídeo me dando de presente, as quatro? Por que você não pega o bagulho do Renato e capota numa lá? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Se liga, ó. Não é a ideia. Pera, meu carro acabou de ser capotado. Você tá querendo ganhar... Você tá querendo ganhar em cima de mim. Mas vai jogar fora. O quê? Ah, você vai usar o chevette pra quê? Ô, louco, vou dar um rolê com ele na rua. Olha, eu vou cortar ele. Cortar o quê? Ah, é aqui? Como que eu vou entrar pra dentro de carro? Só uma trollagem com o Renato. Não tem como entrar. É, não tem como entrar. Entra dentro do carro pra você ver se você consegue ficar. Não dá. Você faz uma trollagem com o Renato e eu te ajudo em tudo. Em tudo. Você me dá as rodas. Demorou. Vai jogar fora mesmo? Demorou. Tá bom. Vou. Você tá demitido. Eu não ajudei. Não, o quê? Eu juro. Olha na câmera. O quê? Eu juro. Olha na minha cara e bola que eu não ajudo. Viado, mas... Ó. Não, olha na minha cara. Eu te dou um tapa. Eu vou te dar um tapa. Eu tentei defender no começo. Você é moleque. Você é moleque. Você é moleque. Você anda e reveste comigo. O Renato me contou, Viado. Ele falou que ia montar um roche pra ajudar as capotadas. Viado, um roche. Um roche, Viado. Um roche, Viado. Você acha que não ia capotar? Capotar vai ter sua ponte por um roche. Vai. Corre. Corre. Esse aí e o Julinho capotava por um roche de verdade. Meu monte de vontade. Tá louco? Então dá, então. É do... Eu acho que isso aí... Ô, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você vem em casa... Não, mano. Eu não sabia que era o seu, não. O quê? Os caras falaram, vamos que eu vou deixar ver. Vocês vão. Você vem em casa, pá, convidado, né? Você vem em casa, mano. Eu falei... Mano, maior tempo que o Romano veio em casa, mano. Da hora. Tá louco, Viado. Para de marretar. Nossa, que legal! Deixa eu fazer. Não, deixa eu fazer. Viado, cuidado... Cuidado comigo. Ó, deixa eu... Não, não é assim que bate, não. Deixa eu fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quebro um, você quebra um. Então vai. O quê? Já que o carro é meu mesmo? Eu quero quebrar esse... Cuidado de espirrar. Espera aí. Espera aí. Vai sentar a pedra. Ei, senhor. Qual é o seu poder de câmera lenta? Vai. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso na minha rede. Ei, ei, ei. Espera aí, espera aí, espera aí. Cuidado atrás com o chifre, hein? Ah! 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 Caramba! Primeiramente. Eu vou quebrar a vida. Nossa! Ô, louco! Não quebra? Agora quebra. É brindado, é brindado. Tá, porra! Caralho, quebrou um vidro nervoso, viado! Eu quero quebrar um. Você quer quebrar um? Quebra do outro lado, lá. Afonente que cabelo amarrê. Amarrê! Vai! Não, viado, você estava petreja. Mãe, você está quebrando. Misericórdia, mano. Isso é quebra, mano. Não é desse jeito que bate... Meu Deus do céu, mano. Parece que você está jogando pedra em mim. Vem, deixa eu dar uma retada aí. Desar logo mesmo. Mano do céu, olha. Nunca mais vai dar para entrar. Você está batendo, eu vou dar uma retada, ó. Mano, vocês... Tá louco? Vocês aforgados, hein, mano. Vai, rebate a bolinha, vai. Rebate a bolinha. Vai, vai aqui, ó. Tá louco? Caramba, velho. Não. Foi o Renato. Foi o Renato que fez. Eu quero nem abrir essa porta agora. Eu vou falar. O coronado deu medo do Renato. Ui, ai, ai. Ui. Ah, mano. A única parte legal desse vídeo foi na hora que eu quebrei o vidro. A bolinha, a bolinha. Para! Essa bolinha parece que é pedra. Sai fora com essa bolinha daqui. O que vai ser chapada? Vai, vem. Vamos parar? Acabou. Misericórdia. Nossa, coisa que pega no Renato porque é pedrado. Menino do céu. Vai, o Renato, vou entrar aqui. Vai daí, viu. Se eu bater aqui, vai quebrar o quê? Odiador? Odiador, para de fazer isso. Não, 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 não. Tá louco? Vou quebrar a sua cabeça. Vai, vai, tá legal. Onde é onde eu bato? Entorta a roda. A roda não! Não! Misericórdia. Tá louco, viado? Vamos parar? Solta a marrer. Vamos ali, vamos ali. Para com essa bolinha, caralho. Aqui, olha. O painel não. Essa está quebrada, cara. É louco. Bate bem aqui, olha. Vem aqui, olha. Aqui, olha. Aqui pode, vai. Vai, deixa eu bater aqui. Ih! Ih! Ai, boa no C! Nossa! Olha, olha, quase que... Está dormindo também. Tá bom, deu. Ah! Vai quebrar a marreta. Vai quebrar a marreta. Vai quebrar a marreta. A marreta quebra? Você que está quebrando a marreta. Ah! Moleque tonto! Você está dando uma horreta de mim, minha... Vocês viram aí no vídeo? Vocês viram aí no vídeo? Quem quebrou a marreta foi o Coromão, né? Foi o Boquinha. Foi o Boquinha. Eu não errei a marreta. Oh! Você é... Olha aí a marreta. Olha aí a marreta. Sai embora. Olha o C para bater na marreta, olha. Gente, pera aí. Olha aí, olha aí. Vamos parar? Não quer saber. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. É por isso que eu leve o strike do YouTube, olha. Não, não, não. Parou! Não, não, não quebra. Não quebra para cima, não. Não quebra para cima, não. Tá bom, parou. Não, não quebra para cima, não. Não quebra para cima, não. Eu estou falando que eu vou quebrar para cima, porque senão vai entrar água aqui dentro do motor. Acabou! 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 Mano, acabou! Ih! Não, não. Vamos parar. Rapaziada, já era, mano. Nossa. Olha aí, estou suando aqui. Não, acabou. Parou. Olha, ninguém nem está ligando. Mano do céu, ex-vândalo. Vamos tacar fogo, velho. Tá louco? Vou tacar fogo no cedo. Não, nele. Mano, é o gol do chervete ainda. Deixa ele aí, ele estava vivo. Mano, juro. Vou mandar de olho aí que tem uma ideia. Vou mandar? Eu juro. Se eu, ó, eu botar uma bateria, água. E ele ligar, né? Vai dar um rolê. E ele ligar, mano. Eu vou, ó, vou pagar um pau para esse chervete aqui. Ele pega. Ele pega? Ele pega. Pega fogo. Pega fogo. Ô, Boquê, deixa o casilinho dele aí. Rapaziada do céu, mano. Não estou nem criticando. Ó, eu estava lá dentro. Por favor. De boa. O Bruno chega em mim e fala assim, ó, Léo, o Renato vai capotar a sua saveira. Eu falei, o quê? Você falou, irmão? Estou do seu lado. Vai ser o rabo. Olha, é tudo bom de vândalo, ó. Vou falar para o Beto que você quebrou isso aí. Comaga aí. Ah, você vai falar... Você acha que ele vai falar alguma coisa para mim com uma marreta na mão? Ele tá louco? Ele vai? Ele vai vir, ele vai vir a marreta. Ele vai tomar a marreta da sua mão e vai ver que você quebrou ela. Ele chega em mim. Tum. Daruga, estava ali. Bum, bum, bum. Demorou para vocês. Vocês tudo aí, ó. Eu estava aqui, ó. Quem foi o comédio? Ah, lá. Quem foi o comédio? Você? Não, eu nem não, tá? Qual carro que você está aqui? Não, eu nem não. Eu vim de a pé. Vocês viram que tem etapas? Vou dar uma marretada no carro de cada um agora. Eu nem releio. Vou dar... Ó. Sabe aquele carro verde lá em cima? Eu não releio, eu não releio. Você vai ver agora. Você vai ver agora o que eu vou fazer. Não, não, não. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer agora. Eu não consigo correr. Ele tá com fogão no joelho, igual eu. Não, não, não. Eu nem releio no carro. Já pensou? Pensou? Já pensou? Já pensou? Só demorou pra você. Ó, mano. Eu? Tá vendo essa marreta aqui? Essa... Essa marreta. Dá vontade de... Não, mas sério, eu não sabia que era o seu carro. Escafarrão que a vontade tiver tem. Vamos embora? Eu também não sabia, eu juro. Não sabia. Não sabia que era o teu carro, Léo. Sério, velho. Mano. Sério. Oi, oi. Ai, meu Deus do céu. Eu tava te defendendo, velho. Ai, meu Deus do céu. Sentando gostosinho. Ui. Nossa, mano. Que raiva que eu tô com vocês, velho. Tá, agora essa marreta aqui. Coronado, você que pegou. Desisto. Desisto de vocês, meus amigos. É, rapaziada. Acredito nisso, mano. Acredito que as pessoas têm coragem de fazer isso. Bom, rapaziada. Eu ainda tô meio em choque sem saber o que fazer. Mano, deixa muito nos comentários o que fazer com o Renato, mano. A gente já tinha apaziguado a nossa guerra de trollagem. Mano, ele jogou meu churvete. Eu fui lá pegar uma moto abandonada dele e joguei na piscina. Mano, o que eu faço com ele, velho? Eu vou tacar ele. Mano, eu vou tacar ele lá de cima. Eu vou tacar fogo nele. Caramba, velho. Que moleque é tentado. Mano, é isso. Vou chamar o vídeo pra quem. Se você gostou... Ah, se você gostou, dá pra... Se você gostou, você vai pro céu, mano. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo, rapaziada. Vai ter trollagem. Vamos vingar do Renato. Ali vai vir.